Olha o cenário da Arueira dos Alves, uma região absolutamente maravilhosa. Se há de se perguntar onde é que nós estamos, eu estou no sertão, nessa comunidade rural e familiar das Arueiras dos Alves. É uma região muito agradável porque é de povo hospitaleiro e o bom é que a gente encontrou hoje aqui uma turma de trabalhadores na recuperação aqui do patamar, das laterais da capela de Nossa Senhora de Fátima, esta casinha aqui que é uma das primeiras aqui nas Arueiras dos Alves e quem passa por aqui dá uma paradinha, fica aqui sentado debaixo desse alpendre, tomando um descanso. Amanhã fria, assim muito nublada, em meio a este verão seco aqui de 2024. Nós já estamos praticamente no finalzinho do mês de setembro, já passamos da primeira quinzena e a gente está aqui, nesse sertão maravilhoso. Vamos nos aproximar aqui dessa casinha aqui de Taip, gosto muito de estar por aqui. Opa, bom dia, bom dia senhora. Bom dia. Sempre que a gente vem aqui para as Arueiras dos Alves, a gente faz questão de estar aqui nesta casa. É verdade. O que me parece ser uma das primeiras casas aqui da Arueiras dos Alves, isso é verdade? É verdade. Tudo bem, como é que está a senhora, tudo bem? Tudo bem. Bem. Nossos vídeos são prestigiados aqui na região, não é? Muita gente dá uma olhadinha, não é? Está assistindo a televisão, não é? Está bom, está bom. Você é filha daqui das Arueiras? É, sou filha dela. Filha dela, rapaz. Quantos filhos tem a senhora? Cinco. Cinco filhos. Como é o seu nome completo? Maria de Socorro Costa. Maria de Socorro Costa. É. Dona Socorro, eu tenho assim a impressão, eu não tenho a certeza, é muito bom a gente conhecer as nossas origens. Ah. Eu tenho praticamente certeza que meus avós, Luiz Alves de Sales e Maria de Lourdes Alves Sales, são aqui das Arueiras dos Alves, viu? Papai falava muito nessas Arueiras e eu tenho isso na memória, viu? Eu tenho quase certeza que meus avós origem aqui das Arueiras. Vamos ver que até era mesmo, que eu não conheci não. Logo o nome aqui é Arueira dos Alves, meu avô é Luiz Alves e minha avó Maria de Lourdes Alves Sales. Aham. Pois é. Papai falava muito nas Almas, nas Arueiras, viu? É. Papai era sertanejo puro e eu trago esse DNA do meu pai de gostar muito do sertão, o que é muito maravilhoso para mim. Verdade. Porque a gente estando no sertão, a gente fica assim, numa tranquilidade, a gente se afasta do estresse da cidade. Verdade. Dessa vida carregada da cidade. É. Você é muito feliz aqui, não é, dona? Sempre fui. Não tem tempo ruim com a senhora? Não. Toda vida morre aqui, toda a vida, eu acho que é ótimo. É. Você conhece a tia Luzi, que mora na Boa Esperança? Não, não. Mas eu vou muito à Boa Esperança, levou a Esperança. Ah bom, e você cidadão? Você é o patriarca aqui da família, não é? É. É, rapaz. O casal idoso, mais filha. Saudável, você é saudável, meu amigo? Como é que é? Tem saúde? Tem. Graças a Deus. Não sente uma dor na unha sequer, não é? Não. E o bom é não sentir mesmo. É. Porque quando a gente começa a sentir, a gente vai para os portos de saúde, vai para os hospitais. É verdade. É. Bom é a gente estar vivendo. É mesmo. E a casinha da senhora aqui é grande, rapaz. Vou só mostrar a galeria aqui desses retratos aqui, olha. Está certo, está certo. Olha a cumieira aqui, olha. Olha. Bom é a gente chegar aqui, olha, ver esses retratos aqui do passado. Maravilha aqui essa casa, rapaz. E bem lindinha, rapaz. Você é que cuida aqui a casa dos seus pais? Você é que cuida? É, eu e ela. Ela não quis aparecer aquela outra, não é? Quando ela não vem, aí eu vim. O bom do Senado do sertão é essas coisas. A simplicidade, olha aqui. Uma rede aqui de pescar de anzol. Aqui tem uns tambor. Deve ser milho e feijão. Está bom, está bom, está bom. A casinha aqui, baixinha aqui, olha. Já terminou aqui, olha. Estou encostando aqui a cabeça, praticamente aqui. Mas é boa, é agradável porque... Toda a vida ela foi assim. Bem fresquinha, né? A casa, está bom. Está bom. Agora vamos mostrar aqui o resto das arueiras. Vamos mostrar aqui o resto das arueiras. Olha, olha, olha a paisagem aqui daqui. Do alpendre. Aqui dessa família. Olha aqui, olha aqui, olha. Arueira dos Alves. Sertão do Caniré, Ceará. Olha aqui, olha. A capelinha aqui debaixo de reforma. Cenário maravilhoso. Comunidade muito unida. E a gente aqui estando presente aqui nas arueiras. Você não para de trabalhar, não é meu amigo? Aqui não pode parar não. Não pode parar de jeito nenhum. E esse é um garrotinho ou é uma nuvilinha? É uma nuvilha. Nuvilinha, né? É. Carne bem novinha, rapaz. Olha como é uma maravilha. Coisa boa, né? Verãozão está seco, não está? Está seco, está seco. Está secando rápido. Mas também estamos praticamente no final do ano. Já finalzinho de setembro, não é? É. Mas aqui para lá ainda tem muito chão, né? É. Você todo sábado tem esse compromisso com... Todo sábado. Com essa sua freguesia aqui de carne, né? Todo sábado, todo sábado. Você só trabalha com carne de gado, é? Não, eu trabalho... Aqui a gente cuida de um gadinho aí também, né? Tem um joaquinho parido. Vende carne de porco? Vende carneiro. Carneiro, bode, né? Vende tudo aqui. Mas está bom, está bom. Muito obrigado. Valeu. Aqui o importante não é o tamanho. O importante é o prazer que proporciona. Rapaz, você não esquece esses meus dizeres, né? Isso não. Quando eu trabalhava com uma música brega, eu anunciava as músicas. Genival Santos, crucificado do amor. Crucificado do amor, agora estou chorando por ela. Aí antes de anunciar a música eu dizia, o importante não é o tamanho, é o prazer que proporciona. Lá vai, lá vai, lá vem, lá vem. Vamos embora. Aí que o Genival Santos começava a cantar. Crucificado do amor. Tá bom, meu amigo? Um abraço, bom dia. Olha como é um cenário realmente espetacular. Essa árvore aqui, ali é um pé de pau d'arco, que é um ipê, não é? É. Ah, está morto ou está só seco? Fica assim, é, um pézinho de pau d'arco. Tá bom? Vamos mostrar aqui mais de pertinho o santuário aqui do sertão da Aroeira dos Alves. A capelinha é que faz a diferença do lugar. Bom dia, meu amigo, bom dia. Olha aí, aqui debaixo de reforma a capela Nossa Senhora de Fátima. Povo cuidadoso, povo aqui da Aroeira dos Alves. Muito bom dia, gente. Bom dia, amigo. Benças aqui, um bom trabalho para vocês. Obrigado. Vai ficar uma maravilha, né? Já tinha feito essa parte aqui da frente. Agora as laterais, né? Isso aqui vai ser bom por ocasião da festa, né? É. Vai ter muitas cadeiras, muitas mesas. Qual é o mês da festa de vocês? Qual é o mês? Já passou. Este ano já passou, né? Já. Olha a terra compactada, terra molhada. É. E é uma terra boa. Vocês estão estragando essa areia tão boa, rapaz. Compactando, né? É para compactar para não pão ceder o ar. É. Tá bom, tá bom. Um abraço aí a vocês. Olha a visão aqui. Nas Aroeiras dos Alves. Tanto foi feito ali naquela lateral, como nessa aqui. Olha como a igreja fica num local assim bastante estratégico. Aqui tudo vai ser carregado aqui de areia. Capelinha maravilhosa de Nossa Senhora de Fátima. Desejar a todos vocês muitas bênçãos. Que Deus nos abençoe e levar como lembrança essas imagens das Aroeiras dos Alves. Um amor de sertão. Sertão seco, estiagem, zona grande, rapaz. Você só trabalha na construção civil ou trabalha na agricultura também, meu amigo? A agricultura também. Graças a Deus. Você planta mil feijão no universo? Mil feijão e gigilim. Gigilim? Também. Não sabia. Qual a utilidade do gigilim? Gigilim serve para tudo. Para azul na garganta, para remédio, para pão em padaria. Tudo serve. Tudo serve. Tá bom, tá bom. É. Medicinal também. Medicinal. Foi isso aí. Vamos levar como lembrança essas imagens. Desejar muita saúde a todos. E que Deus nos abençoe a nós todos.